Música Nas últimas semanas, pelo menos seis casos de sarampo foram confirmados aqui no Rio Grande do Sul. O registro acendeu um alerta sobre a doença. E este é o assunto do quadro de saúde de hoje. Música Está com a gente o professor de medicina da Ubra e médico infectologista César Vinícius Rich. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. E para você de casa, se tiver alguma dúvida a respeito do assunto, sarampo, mande pelo WhatsApp 995882374, mande mensagem de texto. E a gente também aceita sugestões de temas para o quadro de saúde. Bom, doutor, os casos são importados, ou seja, não contraídos aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é de um bebê de cerca de um ano de idade que viajou para a Europa. Outros cinco com ligação entre si, possivelmente, de um jovem que viajou a Manaus, um dos locais em que o vírus está circulando. Para a gente começar a entender o que é o sarampo e quais os sintomas, nesses casos importados que a gente tem, isso pode trazer de volta o vírus aqui para o Estado? Sim, então, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença viral, ela é uma doença infecciosa, aguda, então ela se manifesta rápido, principalmente febril. E uma característica dela é que ela é muito contagiosa. Os sintomas dela, então, o principal deles vai ser febre. O que mais caracteriza ela, que é uma vermelhidão no corpo, então a gente chama isso, é um rachimáculo-papular, porque se tu passar a mão nessa vermelhidão, tu vai ver que ela é levemente elevada. Sim. Esses pacientes também vão ter tosse, vão ter coriza, que é o corrimento nasal, e conjuntivite, a vermelhidão nos olhos. Esse conjunto todo são os sintomas mais clássicos do sarampo. Sim. Ele é uma doença extremamente contagiosa, é uma capacidade desse vírus se transmitir exatamente através das gotículas da saliva. Então, quando a gente fala, quando a gente tosse, espirra, mas no simples fato de respirar, elas já vão entrar em suspensão a um metro, um metro e meio, a distância que nós estaríamos aqui agora poderia se disseminar, sendo o caso. Sim. Mas, então, exatamente, uma época como essa facilita, né, o inverno, as pessoas mais acumuladas, os ambientes fechados, então facilita a transmissão. Você está imaginando aqui, o trem Zurb, em determinado momento, os coletivos, tudo isso a gente tem que levar em consideração, não só com a gripe, que preocupa muita gente, mas no caso do sarampo. O senhor está batendo na tecla de que ela é extremamente infecciosa. Sim. É fácil pegar sarampo, quem estiver desprotegido? A vacina é muito eficaz, e é isso que previrem. Mas, para quem não está imunizado, sim, é uma doença muito contagiosa, ela tem essa característica, esse vírus tem essa capacidade. No caso de uma pessoa, por exemplo, que está debilitada de saúde, teve uma gripe recente, dá para a gente dizer que existe algum grupo de risco? Idosos estão mais suscetíveis? Crianças também? Principalmente crianças. Crianças menores de 5 anos, é a nossa população de maior risco. Pessoas não vacinadas, né? É uma doença prevenível, a vacina funciona, a vacina é muito eficaz. Mas, quando você tem uma população que a taxa de vacinação não é alta, 90%, 95%, você tem o risco de surto. Os sintomas são os mesmos, independente se a doença é importada ou foi adquirida na localidade. Sim. Ela vai se manifestar sempre igual. Mas, ela vai circular, claro que um idoso, uma pessoa que tem as defesas mais baixas, seja porque tem alguma doença crônica ou toma alguma medicação que faz isso, está mais suscetível a qualquer tipo de doença. Mas, nessa questão da transmissão, acho que o principal a salientar é a vacinação. As pessoas vacinadas estão imunes ou, pelo menos, estão muito mais protegidas do que as pessoas que não foram fazer a vacina. Bom, uma vez infectada a pessoa, quais os cuidados que o paciente deve ter? O sarampo é letal? Ele pode ser. Ele pode ser. A maioria dos casos não vão levar a óbito, mas até pegando a situação do Brasil. Nós temos seis casos no estado, temos mais de 100 casos no Amazonas, mais de 170 casos em Roraima e dois óbitos. Então, claro, nessa grande proporção de casos, tu pode ter complicações, ele pode levar a óbito, o que, novamente, como é prevenível, é mais que uma fatalidade. Então, podia ter sido realmente evitado. No caso do tratamento, é o repouso mesmo? O próprio corpo reage? Isso. O tratamento não tem uma medicação específica, a gente chama de medidas de suporte. Então, tu tem que hidratar o paciente, manter ele bem nutrido, fazer as correções. Se o paciente estiver mais grave, realmente ele já estava mais debilitado, precisou internar, a gente vai fazer as correções eletrolíticas. Então, o manejo médico, clínico do paciente, isso vai ser feito. Mas a grande massa dos pacientes vai ficar em casa com antitérmicos, paracetamol, diperona, vai usar alguma medicação para dor, ele talvez fique um pouco mais prostrado. Mas tu vai garantir que ele fique sempre bem hidratado, bem alimentado e repouso. E tentar, nesses pacientes que vão ficar tanto no domicílio quanto no hospital, as medidas de bloqueio ali. Então, fazer com que eles cuidem para não transmitir uma pessoa para outra. Se a pessoa está doente, ela vai ficar em repouso em casa. Se souber que é sarampo, não vou recomendar que todo mundo vá lá visitar, saber como é que ele está. Também não vamos isolar ele do resto da família. Mas tentar limitar um pouquinho. Sim, resguardar essa pessoa no ambiente. Bom, a Luana, seja bem-vinda, a Luana Ferreira, de 21 anos, ela tem um menino, tem um bebê de 4 meses, e um menino de 3 anos, eles tomam a vacina do sarampo. Eles devem tomar. Até já vamos falar sobre a vacinação. Ela é disponibilizada na rede pública? Quando a gente deve tomar? E se, porventura, na infância ou na adolescência não tomou, o adulto deve tomar agora? Então, primeira coisa, pegando a situação da Luana. Faz parte do calendário vacinal, sim. Sim. Então, ele tem que fazer, vai fazer a tríplice viral, ou então também se ele for para a rede privada, ele vai ter as opções de vacina, mas as crianças têm que ser imunizadas. Vão fazer mais de uma dose, ela vai ter que acompanhar com o seu pediatra, vai concluir todo o calendário vacinal. Todos os bebês menores de 12 meses ainda vão estar fazendo a imunização. Sim. Então, exatamente, é uma população em maior risco. O filhinho dela aqui já tem 3 anos. A princípio, se ele fez todo o calendário vacinal, ele está imunizado. Isso para o resto da vida? Sim. Pode ser feito algum reforço? Pode. O que a gente vai buscar? Tentar guardar a carteira de vacinação. Tu só vai considerar a pessoa imunizada se tiver a prova disso. Sim. Ah, eu acredito que eu fiz a vacina, minha mãe disse que eu fiz a vacina. Tem a carteira? Não tem. Vai, é uma vacina com vírus vivo atenuado, então algumas populações não devem fazer. Mas a massa da população faz sim a vacina. Quem vai orientar vai ser o médico, né? Procurar um pediatra no caso. E no caso do adulto, se ele não tem certeza, ele deve procurar um médico e aí poderia fazer esse reforço caso ele já tenha tomado ou não cumpriu o ciclo, por exemplo? Perfeito. O adulto que não concluiu, vai concluir a vacinação. Quem já fez, ah, talvez eu tenha feito, pode fazer uma dose extra, não vai ter maior risco. A única população que tem que atentar para isso, como ele é um vírus vivo e é uma atriz viral, então é sarampos, cachumba e rubéola, gestantes é contraindicado elas fazerem, então ela já tem que saber que gestantes não tem que fazer essa vacinação. E eu, talvez, as pessoas que usem medicações que vão reduzir suas defesas, os imunossupressos, consultem seu médico antes e eles vão fazer a avaliação do risco-benefício. O resto da população toda está indicada a vacinação. Bom, para fechar, doutor, já agradecendo a sua presença, como eu perguntei no início, esses casos estarão, foram importados. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está correndo risco, se não se cuidar, de que o vírus volte a atacar aqui em um surto. E quais recomendações o senhor daria, além da gente deixar a casa arejada, de certa forma, não se aglomerar em espaços fechados? Tem alguma outra dica? Sim, a Secretaria de Vigilância em Saúde de Canoas está fazendo acompanhamento dos casos. As pessoas que tiveram contato com esses seis pacientes, então, já fazem 21 dias, nenhum deles manifestou sintoma, então é muito baixa a chance deles virem manifestar agora. A incubação do sarampo varia de 7 a 18 dias, então a gente teria passado o prazo que estaria incubado esse vírus, então nos dá uma tranquilidade. Porém, hoje a gente sabe que as pessoas viajam muito. Então, se tem mais de 100 pessoas em Manaus, um paciente veio de lá, se vier mais alguém, isso pode circular novamente o vírus na comunidade. A gente tem alguns pacientes, alguns casos em observação ainda, então o risco existe. O que a gente pode fazer para prevenir? Além da vacinação, como falou, arejar a casa e hábitos de higiene, né? Higiene de mãos é o básico, tu tosse, espirra, fica na mão, se estou contaminado, passo adiante e a pessoa está facilitando. Então, higiene de mãos a gente sempre recomenda para toda doença, efeito contra a gente. E educação também, tá, genóide, tosse, por favor, não cobrir a mão, não é tosse na cara do outro, por favor, né? Exatamente. Doutor César Vinícius Rich, que bom que o senhor nos acalmou aqui com essa questão referente ao sarampo e todo cuidado é pouco, mas eu tenho certeza que todo mundo vai se cuidar em casa. Seja bem-vindo, professor aqui da UBRA, médico infectologista, doutor César Vinícius Rich. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.